Marie Magdalene Dietrich, nome artístico de Marlene Dietrich. Ela nasceu em 27 de dezembro de 1901 em Berlim, Alemanha. Foi uma atriz e cantora alemã, naturalizada estadunidense. Dietrich manteve grande popularidade ao longo de sua longa carreira, por continuamente reinventar-se profissionalmente. Em 1920, em Berlim, ela atuou nos palcos e em filmes mudos. Notável por sua colaboração humanitária durante a Segunda Guerra Mundial, abrigando exilados e ajudando-os financeiramente. Por essa luta, ela recebeu honras nos Estados Unidos, França, Bélgica e Israel. Faleceu aos 90 anos em 6 de maio de 1992 em decorrência a uma insuficiência renal.